Bom, a gente já falou sobre o uso do QNH, então agora vamos decolar, só para fazer uma demonstração do uso do ajuste padrão, do QNE. 60 nós, rotate, conforme a gente falou, estamos com o QNH 1025, a meteoro está muito boa aqui hoje, vamos desconsiderar a fonia, vamos desconsiderar os corredores visuais aqui de São Paulo, estamos fazendo somente voos de demonstração para falar um pouco sobre as diferenças de QNH e de QNE. Vamos desconsiderar também o tráfego aéreo aqui em Guarulhos e os SOPs também. O que eu quero fazer aqui? Somente demonstrar a diferença de QNH para QNE. Conforme, uma vez que a gente decolou aqui do aeroporto do Campo de Marte, aí a gente estava ajustado, QNH 1025, e eu quero voar em nível de voo para uma outra região, está aqui o Campo de Marte, desconsidera a navegação, porque é a final de Guarulhos, eu estou ciente, eu sei disso, mas é para o exercício. A gente vai agora, vamos navegar lá para o interior de São Paulo e vamos dizer que a gente quer voar no nível de voo. Quando você está voando com ajuste QNH, você fala a sua altitude em pés, então agora a gente está passando 3.700 pés. Vamos dizer aqui, hipoteticamente, que acima de 4.000 pés, nessa nossa região aqui, a gente vai... Opa, vou colocar o automático ligado aqui e... Deixa eu ligar de novo. Vamos dizer que acima de 4.000 pés, a gente vai ajustar para o que é chamado de nível de voo. O que vai acontecer no nível de voo? Como os aviões cruzam, eles vão de um aeroporto para o outro, na grande maioria das vezes, em nível de voo, eles têm que, todos esses aviões, eles têm que estar ajustados com o mesmo ajuste de altímetro. Vamos dizer que um 737 decolou lá de Porto Alegre, onde passou uma frente fria, está com pressão baixa, e ele vai chegar aqui em São Paulo com 1.025, ele não vai usar nem a pressão daqui de São Paulo, nem a pressão lá de Porto Alegre. Quando ele está em voo de cruzeiro, ele vai ajustar o ajuste padrão, que é o ajuste 1.013, que também é chamado de standard, ou que também é chamado de QNE, é só um código, QNE. O que acontece? Quando você está passando o 4.000 pés, que nesse caso aqui eu já passei, você vai, você passou pelo que é chamado de altitude de transição. Por quê? Quando você está voando QNH, você está voando uma altitude. Então, conforme você for subindo aqui, quando chegou a 4.000 pés, nesse nosso exemplo hipotético, você vai mudar para nível de voo. E essa região de transição, de altitude para nível de voo, se chama altitude de transição. Então, o que a gente faz? Lá na linha aérea, por exemplo, onde eu voo, a gente tem um callout que fala transition, que é transição, set standard. Então, a gente vai aqui na subscala e vai ajustar 1.013, que está aqui. 1.010, 1.011, 1.012, 1.013. 1.014, 1.015, 1.014, 1.015. Está certo. E nota que o altímetro voltou um pouco a indicar mais baixo. Então, a gente passou aqui, tinha passado por 4.000 pés QNH, Ajustamos 1.013, e agora ele vai passar por 4.000 de novo, mas nesse caso, a gente vai chamar esse 4.000 aqui de nível de voo 0.4.0. Então, a gente passou aqui no 0.4.0. Então, estamos ajustados agora em 1.013. Todos os aviões na nossa volta também estão ajustados em 1.013 do nosso cenário aqui, porque vamos dizer que está todo mundo navegando nessa região aqui, acima da altitude de transição, que era 4.000 pés. Agora, está todo mundo setado em 1.013, então está todo mundo voando em nível de voo. Certo? Quando a gente desce novamente para uma aproximação no aeroporto, vamos dizer que aqui nesse lugar aqui tem o aeroporto, e a gente vai descer e vai aproximar e vai pousar naquele aeroporto lá. A gente, mais uma vez, vai ter que ajustar o altímetro para o QNH daquele aeroporto. Por quê? A pressão atmosfera naquela área, o QNH daquela área, pode ser que seja diferente do QNH do campo de Marte. Então, eu vou ter que falar com o controle de tráfego aéreo lá daquele aeroporto, ou pegar o ATIS daquele aeroporto, e ajustar o QNH aqui nessa escala, somente quando a gente descer de novo e passar o que é chamado agora de nível de transição. Porque nós estamos voando em nível de voo, agora a gente está subindo, estamos passando o nível 044, vamos dizer assim, só como nomenclatura, a gente está passando o nível 044, e a gente indecida, a gente vai ajustar para o QNH. Então, a região de transição, quando a gente passa na descida de novo, se chama nível de transição. E abaixo do nível de transição, a gente vai voar QNH novamente, e vai referir a nossa altitude aqui, somente como altitude. Beleza? Ficou claro? Ficou confuso? Deixe no comentário aí. Se precisar, eu faço outros vídeos para explicar. Valeu! Abraço!